A Lei do Uno, Livro 3, O Material de Rá, Sessão 55, 5 de junho de 1981. Eu sou o Rá. Eu o saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador, eu gostaria primeiro de perguntar com relação à condição do instrumento, por favor. Eu sou o Rá. Este instrumento está experienciando distorções físicas no sentido de fraqueza do complexo do corpo, ocorrendo devido a ataque psíquico. As energias vitais deste instrumento não foram afetadas. Entretanto, devido ao auxílio daqueles presentes no trabalho de cura, este instrumento estará aparentemente sujeito a tais distorções de fraqueza, devido a processos encarnatórios que predispõem o complexo do corpo no sentido de distorções de fraqueza. Questionador, há alguma coisa específica que nós podemos fazer que você já tenha nos dito ou não para aliviar este ataque físico ou ajudar ao máximo o instrumento? Eu sou o Rá. Nós examinamos este instrumento e encontramos sua distorção no sentido de gratidão a cada entidade e aos cuidados de cada entidade, como se poderia dizer. Esta atmosfera, digamos, oferece maior contraste ao desconforto de tais ataques psíquicos, já que é seu recíproco, ou seja, uma atmosfera de apoio psíquico. Isto, cada um de vocês faz como uma função subconsciente de verdadeiras distorções atitudinais, mentais, emocionais e espirituais para com este instrumento. Não há magia maior que a honesta distorção na direção do amor. Na penúltima sessão, você declarou, De qualquer forma, isto é um risco para as entidades de Órion, devido à frequência com a qual as entidades planetárias negativamente colíveis, então, tentam comandar ou ordenar o contato de Órion, bem como estas entidades comandam contatos planetários negativos. Você pode explicar os mecanismos que afetam polarização em consciência com relação a essa declaração? Eu sou Rá. A polarização negativa é fortemente auxiliada pela subjugação ou escravidão de outros selfies. O potencial entre duas entidades negativamente polarizadas é aquele que a entidade que escraviza a outra ou comanda a outra ganha em polaridade negativa. A entidade, assim comandada ou escravizada, ao servir um outro selfie, irá necessariamente perder polaridade negativa, apesar de que ela ganhará em desejo para maior polarização negativa. Este desejo irá, então, tender a criar oportunidades para recuperar polaridade negativa. Questionador, devo eu entender, então, que apenas o fato de que a entidade de terceira densidade neste planeta, apenas o fato de ela chamar ou comandar um cruzador de Órion, é um tipo de ação polarizadora que afeta ambas as entidades? Eu sou Rá. Isto está incorreto. O mecanismo do chamado não é congruente nos mínimos níveis com o mecanismo de comando. No chamado, a entidade que chama é um neófito suplicante pedindo por auxílio em entendimento negativo, se você puder perdoar este termo errôneo. A resposta de Órion aumenta sua polaridade negativa, já que ela está disseminando a filosofia negativa, portanto, escravizando ou comandando a entidade que chama. Existem instâncias, entretanto, quando o contato se torna uma competição, o que é prototípico da negatividade. Nesta competição, o chamador tentará não pedir por auxílio, mas demandar resultados, já que a entidade de terceira densidade negativamente colível tem à sua disposição uma conexão experiencial encarnatória. E já que os cruzadores de Órion estão, em sua grande maioria, amarrados pela primeira distorção, a fim de progredir. A entidade de Órion é vulnerável a tal comando, se apropriadamente feito. Neste caso, a entidade de terceira densidade se torna mestre, e o cruzador de Órion se torna preso e pode ser comandado. Isto é raro. Entretanto, quando ocorreu, a entidade de Órion, ou complexo de memória social envolvido, experienciou perda de polaridade negativa em proporção à força da entidade de terceira densidade que comandava. Questionador, você mencionou que isto ocorrerá quando o comando for apropriadamente feito. O que você quis dizer com quando o comando for apropriadamente feito? Eu sou Ra. Comandar apropriadamente é ser apropriadamente negativo. A porcentagem de pensamento e comportamento envolvendo o serviço a si deve se aproximar de 99% a fim de que uma entidade negativa de terceira densidade esteja apropriadamente configurada para tal competição de comando. Questionador, qual método de comunicação com a entidade de Órion um comandante negativo deste tipo usaria? Eu sou Ra. Os dois tipos mais usuais de comando são 1. O uso de perversões de magia sexual. 2. O uso de perversões de ritual de magia. Em cada caso, a chave para o sucesso é a pureza da vontade do comandante. A concentração na vitória sobre o servo deve ser próxima da perfeição. Questionador, você poderia me falar sobre as polarizações em consciência? Se há alguma analogia com relação ao que você acabou de dizer neste tipo de contato com relação ao que nós estamos fazendo agora mesmo ao nos comunicarmos com Ra? Eu sou Ra. Não há relação entre este tipo de contato e o processo de comando. Este contato pode ser caracterizado como um típico dos irmãos e irmãs da dor, pelo qual aqueles recebendo o contato tentam se preparar para tal contato através do sacrifício de distorções orientadas ao self, extrínsecas, a fim de se disporem ao serviço. O complexo de memória social Ra se oferece também como uma função de seu desejo de servir. Ambos, o chamador e o chamado, são preenchidos de gratidão pela oportunidade de serviço de um ao outro. Nós podemos notar que isto, de forma alguma, pressupõe que tanto o chamador ou aqueles de nosso grupo, de qualquer forma, se aproximem da perfeição ou pureza, tal como nós descrevemos no processo de comando. O grupo chamador pode ter quaisquer distorções e estarem trabalhando com muita catálise, como podem aqueles de Ra. O desejo predominante de servir a outrem, vinculado com o harmônico único dos complexos vibratórios deste grupo, nos dá a oportunidade de servir como um canal para o uno infinito criador. As coisas não vêm para aqueles orientados positivamente, mas através de tais seres. Você poderia explicar isto mais plenamente? Eu sou Ra. Neste espaço-tempo, nós não cobrimos o material intermediário apropriado. Por favor, repergunte em uma ligação espaço-tempo mais apropriada. Questionador Ok, eu estou num tipo de caçada aqui por uma entrada para algumas informações. Eu posso não estar olhando para uma área produtiva, mas você declarou que nós, de Ra, fomos auxiliados por formas tais como a pirâmide, para que nós pudéssemos auxiliar seu povo com uma forma tal como a pirâmide. Estas formas têm sido mencionadas muitas, muitas vezes, e você também declarou que as formas em si não são de muita consequência. Eu vejo uma relação entre estas formas e as energias que nós temos estudado com relação ao corpo e eu gostaria de perguntar algumas questões sobre a pirâmide para ver se posso conseguir uma entrada para um pouco deste entendimento. Você declarou Você declarou Você verá que a interseção do triângulo que está no primeiro nível, em cada um dos quatro lados, forma um diamante em um plano que é horizontal. Você pode me dizer o que você quis dizer com a palavra interseção? Eu sou Ra Sua matemática e aritmética tem uma escassez de descrições, de configurações que nós podemos usar. Sem a intenção de sermos obscuros, nós podemos notar que o propósito das formas é trabalhar com porções de tempo e espaço do complexo mente-corpo-espírito. Portanto, a interseção é orientada em ambos espaço-tempo e tempo-espaço e assim é expressa em geometria tridimensional por duas interseções que, quando projetadas em ambos, tempo-espaço e espaço-tempo, formam um ponto. Questionador Eu calculei este ponto como sendo um sexto da altura do triângulo, que forma o lado da pirâmide. Isto está correto? Eu sou Ra Seus cálculos estão substancialmente corretos e nós ficamos contentes com sua perspicácia. Questionador Questionador Isto indicaria para mim que, na grande pirâmide de Zé, a Câmara da Rainha, como é chamada, seria a Câmara para Iniciação. Isto está correto? Eu sou Ra Novamente, você penetra o ensinamento externo. A Câmara da Rainha não seria apropriada ou útil para trabalho de cura, já que este trabalho envolve o uso de energia em uma configuração mais sinérgica do que a configuração do ser centralizado. Questionador Questionador Então o trabalho de cura seria feito na Câmara do Rei? Eu sou Ra Isto está correto. Nós podemos notar que tal terminologia não é a nossa própria. Questionador Sim, eu entendo isso. É apenas o nome comum das duas câmaras da Grande Pirâmide. Eu não sei se essa linha de questionamento me levará a um melhor entendimento destas energias, mas até que eu tenha explorado estes conceitos, não há muito que eu possa fazer além de fazer algumas perguntas. Questionador Existe uma Câmara abaixo da base da pirâmide, abaixo do solo, que parece estar aproximadamente alinhada com a Câmara do Rei. O que é aquela Câmara? Eu sou Ra Nós podemos dizer que há informação a ser ganha a partir desta linha de questionamento. A Câmara que você solicitou ser informado a respeito é uma Câmara de ressonância. A base de tal estrutura, a fim de causar as distorções apropriadas para a catálise de cura, deve ser aberta. Questionador No livro Força Vital na Grande Pirâmide, eles relacionaram a forma Ankh com uma ressonância na pirâmide. Seria esta uma análise correta? Eu sou Ra Nós examinamos sua mente e encontramos a frase brincando com giz de cera. Isto seria aplicável. Há apenas uma significância para estas formas tais como a crux-ansada. É a disposição, em forma codificada, de relacionamentos matemáticos. Questionador O ângulo 78 graus e 18 minutos, no ápice da pirâmide, é um ângulo crítico? Eu sou Ra Para a intenção de trabalho de cura, este ângulo é apropriado. Questionador Por que a Câmara do Rei tem as várias câmaras pequenas sobre ela? Eu sou Ra Esta será a última questão completa deste trabalho. Nós devemos endereçar a esta questão mais genericamente, a fim de explicar sua pergunta específica. A disposição da entidade a ser curada é tal que as energias vitais, se você desejar, estão em uma posição de serem brevemente interrompidas ou interseccionadas pela luz. Esta luz, então, pode, pela catálise do curandeiro com o cristal, manipular as forças aurais, como você pode chamar, os vários centros de energia, de tal forma que, se a entidade a ser curada assim desejar, correções podem ocorrer. Então, a entidade está novamente protegida por seu próprio, agora menos distorcido, campo de energia e é capaz de seguir seu caminho. O processo pelo qual isto é feito envolve trazer a entidade a ser curada a um equilíbrio. Isto envolve temperatura, pressão barométrica e a atmosfera eletricamente carregada. Os dois primeiros requerimentos são controlados pelo sistema de chaminés. Questionador, esta cura acontece afetando os centros de energia, de tal forma que eles são desbloqueados, a fim de aperfeiçoar os sete corpos que eles geram, e, assim, trazendo a entidade sendo curada ao equilíbrio apropriado? Eu sou Ra. A rota equilibrada e andar a partir dali, com as distorções na direção de doença da mente, corpo e espírito fortemente reduzidas. O efeito catalítico da atmosfera carregada e o cristal direcionado pelo curandeiro devem ser levados em consideração como porções integrais deste processo, pois o retorno da entidade a uma configuração de percepção consciente não seria realizado depois que as possibilidades de reorganização são oferecidas sem a presença do curandeiro e da vontade direcionada. Questionador, apenas se há qualquer coisa que possamos fazer para tornar um instrumento mais confortável ou melhorar o contato. Eu sou Ra. Tudo está bem. Vocês estão conscienciosos. Eu agora deixo este trabalho. Eu sou Ra. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Adonai. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.